Ora, minha juventude a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma matinã aqui dos aniversários na casa do povo de Alvalade do Sado. Uau! É uma alegria grande estar aqui convosco neste primeiro bailarico do ano. Obrigado a todos por se lembrarem de mim para cá estar. Olha, e agora vamos ao balho. E para o balho, está bem? Tudo dançado, vamos lá! Não é fineza nenhuma A rola sem buta não cheirá Vem dizer-vos, Jusica Vem dizer-vos, Jusica O mesmo cheiro deitar Vem lá! Tenho lá no meu quintal Vem! Uma rosa inestrada E dá rosas tantas trancas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas são paredes Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Que lá no meu quintal Aquela linda rezeira Vem lá! Vem lá! Puxa aí! A balada é um jardim Toda coberta de flores Oh das belas raparigas Oh das belas raparigas Vem a falar ao cheiro de amor Vem lá no meu quintal Tem uma rosa e rei achatada Cantar rosas tantas, tantas E assim te dar rosas brancas E dar outras encarnadas E dar rosas amarelas Que são rosas de primeira Um nome e outro é igual Vem lá no meu quintal Aquela linda roseira Vamos lá Vamos ao baile Oh rosa tu não consiga Que o cravo te ponha a mão Uma rosa desfolhada Uma rosa desfolhada Já não tem aceitação Vem lá no meu quintal Uma rosa e rei achatada Que dá rosas santas Aquela linda Aquela linda zéia Olha, na primeira já estupou Deixa-me lá ver as outras Obrigado Olha, tão malta amiga Vocês lembram-se como é que era Os bailes antigamente Era tão bom dançar um tanguinho Para meter a perninha Naquele farce Naquele farce Que se pescava o olho Não é? Antigamente não havia nada Do que é agora Então vamos lá Esticar a perninha Bora O que é agora? O que é agora? O que é agora? Temos que marcar um jantar Pode ser uma ida ao sushi O que é agora? 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 Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Ensекс-o-o a boca de quem mata Ensentar-o à boca de quem mata A mara é ouro e branco é prata E que nada vou querer de cano mata Vá lá! Boa tarde, Valdia! Se ninguém disser o contrário Quem for negro Quem for negro De a vinda De a janela A tua janela em praça E a te desse E a te desse o Egito E a tua mãe A tua mãe arranhasse Vá lá, todo mundo! A mara é ouro e branco é prata É encarnada a boca de cano mata Amarelo é ouro e branco é prata É encarnada a boca de cano mata Boa tarde, Aljúr! Terra da nossa Rita Mello Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Moita! Boa tarde, 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 Boa tarde Amarelo é ouro e branco é prata, encarnado à boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnado à boca de quem mata. Quando te vejo, quando te vejo, já que me dá, meu coração, meu coração a saltar. Diz-me que linda, diz-me que linda, priminha, para eu, para eu progressar. Agora é que? Vamos lá, todo mundo! Amarelo é ouro e branco é prata, encarnado à boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnado à boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnado à boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnado à boca de quem mata. Ora aí está! E bateu certo! Pronto! Muito obrigado! Um abraço e um beijinho muito especial para o Sul de França. Obrigado! 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 Está bom? Como é que está? Pior que há! Agora a gente está com as zonas para acusar. Com as zonas, até nada! Sim! Agora a acusar é assim? Sim, senhora! Ora, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Agora pronto! O Ricardo Langega já me falta, já me importa! Antes de ele estar aí ninguém me larga! Agora chegou o Ricardo! Pronto! Agora chegou o homem! Tchauzinho! Agora chegou o Ricardo! Pronto! Já me quero sair! Mas é que nós tivemos a sair uma música aos dois! E eu já não quero cantar, porque estou a chatear com vocês! Eu ia cantar com ele aqui uma musiquinha, mas já não vou! Estivemos a sair dois meses para ela! E vocês agora fizeram uma desfeita só ligar ao homem! Acabou-se! Acabou-se Ricardo! Está acabado! Fica para o outro dia que a gente cantou os dois! Bem! Então olha! Quero desejar a todos uma boa tarde! Mais um beijo! Espero que estejam divertidos! Se fizer falta algum lugar a gente depois vai meter, está bem? Não estejam preocupados com isso! Para o lanche vou já dar o recado! Se depois precisarem dar alguma coisa é só o que direm! Está bem! A gente está aqui para que vocês saiam aqui satisfeitos! E quero agradecer desde já ao nosso amigo Manoel Cezinando e à nossa amiga Júlia Vargas com uma salva de palmas que hoje trouxeram uma galinha para a rifa 2, faz favor! Muito obrigado! Temos também ali umas garrafinhas de pida que trouxe uma à Sr. Custódia Arsénio Muito obrigado também à Sr. Custódia Também ao nosso amigo António do Reis Belga trouxe também uma garrafinha que está ali também para rifar e a Sr. Carolina também do Largo deu uma garrafinha também para rifar mas vou fazer rifa no outro dia, está bem? Porque hoje depois vai ser muita coisa, está bem? Portanto, muito obrigado por estes donativos que vocês fizeram! A colega Sara vai começar a vender umas rifinhas agora também com o Mariano! Pronto! Só para vocês ouvirem o Ricardo vocês querem ouvir o Ricardo já estão fartos de mim, não é? Ainda dizem que sim! Ainda têm vergonha nenhuma! Deve dar-me vergonhinha nenhuma! Bem! Agradecer aos nossos amigos da Santa Casa da Misericórdia de Grande que estão cá hoje também para passar a tarde connosco Muito obrigado! Que fazem-se acompanhar para Sara que é a animadora lá! Está bem? Está bem! Olha Ricardo! Olha! Canta! A menina! As meninas estão aqui a dizer de França que tu podes cantar! Posso cantar? É para a francesa ou para o português? Deixe-me perguntar a elas! Vá! Obrigado! Tu para a francesa? Não! Como é que está? Tudo bem amigo? Deixem lá o homem que ele tem que tocar! Oh! Como é que está este amigo? Tudo bem? Como é que está? Boa! Tudo bem? Boa! Obrigado por vir! Vamos! Bora Malta Amiga! Vamos lá continuar! Já partiste e já voltaste! E a paixão nunca morreu! Um amor não encontraste! Outro amor igual ao meu! A vida não tem valor! E os sofrimentos são calados! Quando há noite o nosso amor Dorme em paz desesperados! Não te vás embora! Dorme comigo esta noite! Esta noite por favor! Perdoe só esta nossa cama! Não te vás embora! Dorme comigo esta noite! Esta noite meu amor! E saberás que me ame! Não te vás embora! Dorme comigo esta noite! Esta noite por favor! Perdoe só esta nossa cama! Não te vás embora! Dorme comigo esta noite! Esta noite meu amor! E saberás que me ame! Olá! E saberás que me ame! Arrae. E saberás que me ame! Dorme comigo esta vida! Eu quero mais! ão! Não me queres deixar, dorme comigo e verás Que amanhã tudo passou, sou feliz porque o vás És feliz porque eu me dou Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, por favor, em direções da nossa cama Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, meu amor, e só verás quem te ama Vai lá O que é isso? O que é isso? Nunca morreu, com meu amor não encontraste outro amor Igual ao meu, a vida não tem valor E se temos tão calados, quando à noite o nosso amor Dorme e estás segurado Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, por favor, em direções da nossa cama Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, meu amor, e só verás quem te ama Bora lá Bora lá Bora lá Não me queres deixar, dorme comigo e verás E amanhã tudo passou, sou feliz porque o vás És feliz porque eu me dou Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, por favor, em direções da nossa cama Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, meu amor, e só verás quem te ama Bora lá Olá Benavente Olá Espanha Não te vas embora, dorme comigo esta noite Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, por favor, em direções da nossa cama Não te vas embora, dorme comigo esta noite Não te vas embora, dorme comigo esta noite Esta noite, meu amor, e só verás quem te ama Ora está pessoal, mais uma Boa tarde, padre Diga, como eu vim no Val, o Val da Terra, o Val da Terra A senhora que ele é nascido, um grandista Sim A senhora que ele é nascido Sim E buscamos uma roupa com oríde Sim E eu estava cantando o Val da Terra Ah, e ela foi? Já era aí, e depois não tomou Não tomou o Val da Terra E depois não tomou o Val da Terra E depois não tomou o Val da Terra E depois não tomou o Val da Terra É, pois, exatamente Muito boa, mãe E foi assim lá de novo Pois, pois Assim é que é Para a gente caminhar a hora, agora ficou Que engraçado Mas ele falhou que era uma boa maneira Não podia fugir Pois Como é que está esta amiga? Olá, tudo bem? Boa Boa, obrigado por vir Está tudo bem, graças a Deus Até aí, agora quero saber uma coisa E quando vocês eram assim mais jovens Vocês gostavam de dar assim um beijinho atrevido ou não? Hã? Só que era segredo, não se podia saber, não é? Regiado este regiário Até vamos lá ver se ela quer um beijinho ou se não quer, bora Vai ser! Vai ser! Meu amor, pedi um beijo Que eu dei um beijo Porque eu dei um beijo na testa Que eu dei um beijo E eu dei um beijo na testa Ai, mais abaixo me disse ela Mais abaixo está a festa Ai, mais abaixo me disse ela Mais abaixo está a festa Esta é boa! Então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo na boca E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo na boca Ai, mas abaixo eu disse ela, mais abaixo eu fico de boca Ai, mas abaixo eu disse ela, mais abaixo eu fico de boca Qual vez é que isto vai dar? Então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio Ai, mas abaixo eu disse ela, mais abaixo eu fico de boca Ai, mas abaixo eu disse ela, mais abaixo eu fico de boca E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio Ai, mas abaixo eu disse ela, mais abaixo eu fico de boca E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio Ai, mas abaixo eu fico de boca E dei-lhe um beijo no seio E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no seio Ai, mais acima, menicela, mais acima é o aparelho Ai, mais acima, menicela, mais acima é o aparelho Bora lá! E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo na coxa E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo na coxa Ai, mais acima, menicela, olá, menicela, não sejas trouxa Ai, mais acima, menicela, olá, menicela, olá, menicela, não sejas trouxa Bora lá! Então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo na brilha Ai, mais ao lado, me disse ela, mais ao lado, é maravilha Ai, mais ao lado, me disse ela, mais ao lado, é maravilha Olhei para o cinto indicado, o meu coração parou E olhei para o cinto indicado, o meu coração parou Dou-te um beijo de todo lado, só ia que eu não dou Dou-te um beijo de todo lado, só ia que eu não dou Pois, a gente não pode ir para baixo mais Nada A mim não foi Pois, a mim não foi Pois, a mim não é cinto É um beijo de todo lado, só ia que eu não dou E aí, eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Bora, Mataminga, agora vamos indicar aqui uma música, A Traidora. Vamos lá! Felicidade é tudo o que pedi para mim, Mas foste a tua quem me tirou esse meu sonho, Pois por aí de por alguém que me trecou, Por isso eu pedi, pedi tudo e nada tenho, E fizeste promessas que não cumpriste, Ao me dizer que demora ter choradas, Mas afinal não era eu que te querias, E só em ti e com o outro me enganavas. Vamos lá! Traidora, já não me dito em ti, Traidora, por viver o que vivi, Traidora, tu vas-te para outro, quero ver. Traidora, já não me quero por Traidora, Podes ter um outro amor agora, Mas não vai deixar de ser Traidora. Vamos lá! Traidora! Beijinho por Nova Iorque! Felicidade é tudo o que pedi para mim, Mas foste a tua quem me tirou esse meu sonho, Pois por aí de por alguém que me trecou, Por isso eu pedi, pedi tudo e nada tenho, E fizeste promessas que não cumpriste, Ao me dizer que por amor até choravas, Mas afinal não era eu que te querias, E só em ti e com o outro me enganavas. Vamos lá! Traidora, já não me dito em ti, Traidora, por viver o que vivi, Traidora, tudo vas-te para outro, quero ver. Traidora, já não me quero por Traidora, Podes ter um outro amor agora, Traidora, mas não vai deixar de ser Traidora. Vamos lá! Traidora! 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 A CIDADE NO BRASIL Música Mas pois é tu que me tirou desse meu sonho Pois fui querido por alguém que me trocou Um turista, um perdido, tudo e nada tenho E fizeste promessas que não me perdi Algo que virei por amor até que estavas Mas a fial não era eu quem tu me querias Eu só menti, um outro me enganava Traidora, já não me perdi sem ti Traidora, por viver o que vivi Traidora, levaste para outro que era meu Traidora, já não me quero ver Traidora, pode ser um outro amor Traidora, mas não vai deixar de ser Traidora 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 Tudo isto que é piraté E não quero nada que tenho E tenho o tempo que há de vir Quero ser outro diferente Sim diferente do que eu sem ti Oh vida, dá-me outra vida Só isto que esperança me resta Oh vida, dá-me outra vida Esta que eu tenho não presta Dá-me o amor, dá-me tudo Que abraça a alma da gente Oh vida, dá-me outra vida Oh vida, dá-me outra vida Mas é uma vida diferente Vamos lá! Nesta vida que eu te peço Dá-me uma dura também Dá-me sim tristeza Tudo isto que é piraté Não quero nada que tenho Nem o tempo que há de vir Quero ser outro diferente Sim diferente do que eu sem ti Vamos lá! Oh vida, dá-me outra vida Só isto que esperança me resta Oh vida, dá-me outra vida Esta que eu tenho não presta Dá-me o amor, dá-me tudo Que abraça a alma da gente Oh vida, dá-me outra vida Oh vida, dá-me outra vida Mas é uma vida diferente Nesta vida que eu te peço Dá-me outra vida também Dá-me sim tristeza Tudo isto que é piraté Não quero nada que eu tenho Nem o tempo que há de vir Quero ser outro diferente Sim diferente do meu sentido Oh vida, dá-me outra vida Só isto que esperança me resta Oh vida, dá-me outra vida Esta que eu tenho não me interessa Dá-me o amor, dá-me tudo Que abraça a alma da gente Oh vida, dá-me outra vida Oh vida, dá-me outra vida Mas é uma vida diferente Oh vida, dá-me outra vida Oh vida, dá-me outra vida Só isto que esperança me resta Oh vida, dá-me outra vida Que esta que eu tenho não me interessa Dá-me o amor, dá-me um ciúme Que abraça a alma da gente Oh vida, dá-me outra vida Oh vida, dá-me outra vida Mas é uma vida diferente Oh vida, dá-me outra vida Como a vidinha também não está má O melhor é irmos comer uma açuda alentejana Bora lá então Alhos, coelhos e sal Também se faz com o risco Viste comer que é o final Nasceu no baixa alentejana Depois dos anos pisados E como a água a dormir Guarda-se dois bocados Está pronta para nos comer É vale um prazer Há pouco trabalho É água a comer É água a comer Dá pouco trabalho E é fácil fazer É fácil fazer É água a comer É água a comer É água a comer É água a comer Dá pouco trabalho E é fácil Aqui vamos beber Companível Companível O ego Companível O ego E no enturo, não há melhor para dar Na sordadeira de calhar Com as deitonas pisadas Também não eras a mal Com as jardinhas assadas é fácil fazer Já pôs de trabalho, tem água a comer E no enturo, não há melhor para dar Já pôs de trabalho e é fácil fazer Bora! Recordo quando era moço Antes de ir para o trabalho Comi já um pequeno almoço Uma boa ação de rai Já me chamou a justiça Acordo-se aqui a sordadeira Todos os dias comiam E dez filhos estão cá É fácil fazer Há pouco trabalho É água a mover Doente do anciário Doente do anciário É água a mover Há pouco trabalho É fácil fazer Bora! É fácil fazer Há pouco trabalho Tem água a mover Doente do anciário Doente do anciário Tem água a mover Há pouco trabalho E é fácil fazer Olha então Aí está uma sordinha Para todos os vós A sorda alentejana Eu por acaso não gosto muito da sorda Eu gosto mais de chupas de tomate Assim com ovos calfados Ou com figos Ou com peixe frito Ou com tolcinho É bom para tudo, não é? Eu gosto assim dos ovos calfados Eu gosto assim dos ovos calfados . . . . . . . . . E a outra? Exatamente. Já vamos, já vamos. Sem nada, não é? Então como é que era? Comia-se só com uma mão e a outra ficava no ar, até não tinha nada. Era a miséria, não é? Não havia bacalhau. Olha, no outro dia fui de cara a um sítio e uma senhora teve a temar comigo que o bacalhau era a comida dos pobres. Não era, não havia. Não havia, por favor. Com a estes e as minhas também, e agora cá a oportunidade é. E tem 17 galhos por isso. Você ainda está aí para as curvas? Só que eu morro. Bate a mensagem. Cáscara tinha pedido. Ainda não tenho, ainda não tenho. Qual há mais uma? Vê se vocês gostam desta. Vê se vocês gostam desta. Vê se você gostam desta. Vámonos, me que é válvula Vámonos 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 E agora vem o quê? E agora vem o quê? E agora vem o quê? Porquê é que vocês gostam tanto desta música? É o Valdeir que mete para vocês fazerem a ginástica? Ah, é para a brincadeira, não é? Ah, boa. Temos a nossa ginástica, pelo menos, temos dois. Dois? Temos um clipe, um atleta de água e temos este. Pois. E ele de vez em quando mete esta música? A gente mete a mão na cabecinha. Ah, pois. Mas era outra, era outra. Você é malandro, você é malandro. Ah, ah, ah. Ai, ai, ai. Ora, então vamos lá ver se vocês ainda se lembram desta. Esta também é boa para vocês dançarem. Tudo em avançar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vivi por ti amado, por ti amado já vivi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Já me vi por te amar, por te amar já me vi Cheguei mesmo a pasmar, com esse amor e sem ti Ai não consigo encontrar, a paixão que vou Talvez era o meu ar, porque o vento era bom Quando antes cantava, na aurora de vapor Acontece que amava, gostava, gostava, sentia o meu amor Mais tarde o rosto, antes de me esqueci E agora eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Já me vi por te amar E agora eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.